Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química. Nessa aula eu vou discutir com vocês um pouco do funcionamento dos sabões e detergentes. Como eles atuam na limpeza? Como eles funcionam? Como que a química consegue nos ajudar a compreender a utilização dos sabões, sabonetes e detergentes na nossa vida, no nosso cotidiano? Então eu vou falar muito sobre os sabões e os detergentes. Tá jóia? Bom, vem comigo aqui pessoal. Então já vou pedindo para vocês antes de começar especificamente a discutir sobre os sabões e detergentes eu queria pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, comentarem aqui embaixo e se inscreverem no canal pessoal. Vão comigo para a gente discutir esse assunto tão importante dentro da química, principalmente dentro da química orgânica. Tá bom? Bom, então eu vou começar com uma pergunta. Como os detergentes e sabões atuam na limpeza? Pessoal, detergentes e sabões, eles têm uma atuação muito parecida. Eles são substâncias químicas que têm uma parte polar e uma parte apolar. Simples assim. Por exemplo, essa molécula que tem uma parte apolar, uma cadeia apolar, capaz de interagir com a gordura. Ou seja, ela, entre aspas, gruda na gordura. E uma extremidade polar ou com carga que é capaz de interagir com a água. Então, dessa forma, o sabão, por exemplo, ele interage com a gordura, interage com a água. E ele faz essa ponte, entre aspas, entre a água que é polar com a gordura que é apolar. Exatamente pelo fato de os sabões terem uma cadeia hidrófoba ou hidrofóbica, que é essa cadeia apolar. E uma extremidade hidrofílica, que é essa cadeia, essa parte polar. Tá bom? Formando as micelas, como por exemplo, de acordo com esse desenho. Mais ou menos assim, gente. Vamos supor que eu tenha um recipiente... Não, desculpa. Vamos resumir o sabão, então, como representado por uma molécula que tem uma cadeia apolar e uma parte polar. Se eu tenho um recipiente com óleo grudado apolar hidrofóbico, não vai ter solubilização do óleo na água. Quando eu jogo o sabão, a parte apolar do sabão interage com a gordura. E a água, interagindo com a parte polar do sabão, retira a gordura, remove a gordura e fica mais fácil de, ao enxaguar, limpar o material. A gente fala que essa formação é a micela. E na micela é mais ou menos isso, né? A parte apolar com a parte apolar, uma parte com carga ou polar externamente, capaz de interagir com a água. Então, esse é o processo de formação da micela e, consequentemente, do poder de desengordurar dos sabões, detergentes, etc. E os detergentes nessa história? Qual que é a diferença dos detergentes? Detergentes, eles são parecidos com os sabões, mas a estrutura deles é um pouco diferente. Por exemplo, sabões geralmente são sais de ácido graxo de cadeia longa, tá? E detergentes sintéticos são sais de ácidos sulfônicos de cadeia longa. Então, a diferença, resumidamente, é que os detergentes, de modo geral, têm enxofre na sua composição, tá bom? Mas a ideia básica é a mesma. Uma parte polar e uma parte apolar. Isso não muda. Dessa forma, pessoal, só para a gente ter uma ideia, um sabão, tá bom? Um ácido graxo de cadeia longa, formando aqui, só para a gente comparar, tá? Melhor dizendo, a gente tem aqui uma molécula de um sabão. É um sal orgânico, tá? Um carboxilato ali, no caso. No caso de um detergente, é um ácido sulfônico, que é essa função orgânica, e o sal, tá? Formado a partir do processo, um sal desse ácido sulfônico, melhor dizendo. É um detergente. Então, tem enxofre na composição, mas a ideia básica é muito parecida, tá? Existem detergentes também formados com nitrogênio na composição, melhor dizendo. Desculpe, pessoal. Tá bom? Que são formados a partir de aminas de cadeia longa, tá bom? E aí, o que acontece, gente? Os detergentes, então, podem ser aniônicos ou cationicos. Por exemplo, um detergente aniônico, um detergente cationico. Os detergentes podem ser não iônicos, também existem. Por exemplo, esse é um detergente que também existe, tá bom? Não iônico, mas o funcionamento é muito parecido. Uma parte hidrófoba e uma parte hidrófila, tá? E, por exemplo, se eu pego uma mistura, uma amostra de detergente em água, é ele colocando no mesmo tubo de ensaio, a partir de uma agitação prolongada, forma-se a emulsificação do óleo, que é aquilo que nós conversamos anteriormente, que é o detergente interagindo com a parte apolar e com a água. Tá bom? Então, à esquerda é uma amostra de detergente em água e óleo, tá? Prolongamento, uma agitação forte, a gente tem o processo de formação, o processo de emulsificação do óleo, beleza? Então, aqui nós temos a ação do detergente. Sulfactante, gente, são agentes tensoativos, tá? Tensoativos está associado à tensão superficial, que é a resistência que uma superfície de um líquido oferece ao ser deformada. Por exemplo, né? Um inseto que fica repousando sob a água sem afundar. O que acontece é que as ligações de hidrogênio que formam aquela superfície externa da água impedem que a patinha do bichinho fure, entre aspas, essa camada externa da água. Então, ali a gente tem uma tensão superficial. A presença de sabões e detergentes, ela gera uma diminuição da tensão superficial, tá? Então, se por um acaso eu quiser que o inseto afunde, eu posso pingar uma gotinha de um detergente ali. Claro, gente, não vamos fazer isso, né? É óbvio. Existem detergentes biodegradáveis e não biodegradáveis e sabões também. De modo geral, detergentes biodegradáveis têm cadeias não ramificadas. E detergentes não biodegradáveis, eles têm cadeias ramificadas. Mas a ideia básica é a mesma, né, galera? Uma parte polar e uma parte apolar. Por que um detergente é biodegradável e o outro não? Porque o detergente ou sabão biodegradável, ou seja, com a cadeia sem ramificações, as enzimas presentes em alguns micro-organismos conseguem degradar essas moléculas. Cadeias com ramificações não acontece isso, tá bom? Então, pessoal, resumidamente, nós temos aqui falando sobre os detergentes e os sabões. Essa nossa aula é uma aula de química orgânica, mas o foco principal aqui é essa ideia de que um detergente tem uma parte polar e uma parte apolar. A parte apolar interage com a gordura, tá? Ou com o óleo, que é apolar, é hidrofóbico, e a parte polar interage com a água. E aí você consegue fazer aquela formação daquela micela e, consequentemente, o poder desengordurante a partir disso, tá bom? Gente, tá vendo como química é muito aplicada no nosso dia a dia? Muito legal, né? Pra vocês terem acesso a mais aulas como essa, deem uma olhada aqui no canal Suprema Química, tem muita coisa legal pra vocês, gente, muita coisa. E, além disso, entre março e até a época do Enem, todos os anos, eu faço uma live às segundas-feiras, às 20 horas, gente. Muito massa, é só acompanhar aqui comigo. Essa live, ela fica disponibilizada uma semana apenas, tá? Além disso, às quintas-feiras, um vídeo como esse é disponibilizado pra vocês. Ah, tem mais, tem mais. Se vocês se inscreverem no meu grupo do WhatsApp, eu mando uma questão resolvida todos os dias pra vocês, na época do Enem, começando lá pra março até o Enem, tá bom? É só se inscrever lá. E, além do mais, nós temos um projeto que é uma salinha de química online preparatória para o Enem, para os principais vestibulares. Gente, vem comigo! Me sigam lá no Instagram também, arroba Suprema Química, pra mais detalhes. Eu sou o professor Marquinhos Reis, e a gente se vê numa próxima. Beijão, galera! Valeu, até! Fui!